Wesley Pereira de Souza, de 41 anos de idade, recebeu vários golpes de arma branca em frente a uma conveniência na manhã de domingo na Avenida Cônigo João Lima, no setor Entroncamento. Segundo informações, o possível autor desta tentativa de homicídio seria um travesti. Tomamos conhecimento dessa ocorrência posteriormente através do SAMU, que conduziu a vítima até o Hospital Regional de Araguaína, mas o fato se deu numa conveniência, no Entroncamento, onde numa briga generalizada, a vítima sofreu vários ferimentos de arma branca, de faca. Foi socorrida pelo SAMU e levada para o Hospital Regional. Wesley Pereira foi atendido pelos profissionais do SAMU e encaminhado ao Hospital Regional de Araguaína em estado grave. Até o fechamento desta matéria, ninguém havia sido detido.